Nada de unhas compridas dentro do parque aquático. Hora de pegar uns infratores. Aham! Unhas compridas. Precisamos cortar essas unhas. Não! Minhas unhas lindas. Pegaram tão curtinhas. Bom trabalho. Nada de comida também. Vou pegar todo mundo. Por que você não soca isso na sua cara? Grosso! Nada de cabelo comprido também. Eu tenho uma tesoura. Aham! Você, garotinha, precisa cortar o cabelo. Consegui! Agora sai já daqui. Vou banir todas vocês. Que injusto que a gente não possa entrar no parque aquático. É por causa desse guarda-rabugento. Eu tenho uma ideia pra nos vingarmos. Vamos nessa! Eu vou empurrá-lo. Vamos dar um fora daqui. Rápido! Não tão rápido. Três garotas. A partir de agora, vocês estão proibidas de frequentar esse parque aquático. E agora? Olha, eu tenho um projeto de um parque aquático que dá pra construir em casa. Topa? Uau! Vamos construir um parque aquático! Vamos ver o projeto. Então é isso que temos que construir. Ai, que empolgante! Primeiro, a gente precisa esvaziar o quarto. Vamos lá! A primeira coisa que precisamos construir é uma piscina. Eu não consigo fazer sozinha, meninas. Eu tô ficando sem fôlego. Uma garrafa de Coca-Cola? E um secador de cabelo? Preciso pegar isso, por favor! Eu tenho um truque pra fazer. Vou colocar metade da garrafa no secador pra poder direcionar o ar e inflar a piscina facilmente. Uau! Isso é muito inteligente! Pronto! Mamão com açúcar. Epa! A gente tem uma piscina! Que legal! Peraí, peraí, peraí. Precisamos de água. Isso serve? Hum, não. Precisamos de mais do que isso. A mamãe tá regando jardim. Podemos usar aquilo. Ah! Uma mangueira! Todo mundo fora da piscina. Vamos começar a encher com água. Uau! Tá enchendo bem rápido. Acho que essa profundidade já dá. Vamos desligar. Prontinho. Oh, a água tá gelada. Eu só quero nadar logo. A próxima coisa que a gente precisa é construir um escorrega. Vou fazer uma ligação. Ei, o empreiteiro tá aqui. A gente quer construir um parque aquático. Você pode fazer o escorregador? Uai, desde que me paguem. Ah, claro. Dá licença enquanto a gente pega o dinheiro. Dinheiro? A gente não tem dinheiro. Ah, achei um dólar. Uma moeda. Um botão. Oh, não. Oi? Vocês podem pagar? Aqui. E o meu botão? Sem pagamento, sem escorrega. Ele não terminou, mas pelo menos fez a escada. Vamos lá. A gente pode pintar por conta própria. Gente, peguem seus pincéis. Vamos começar a pintar. Pronto. Perfeito. Uau, um coco. Vamos decorar com cocos. E eu vou adicionar as folhas. Bom trabalho. Vou colocar mais folhas pra parecer uma ilha. Mas ainda precisamos do escorrega de verdade. E agora? Podemos conseguir um. Eba! Entrega de escorrega. Me ajudem a montar, por favor. Ele encaixa perfeitamente na piscina. Isso vai ser muito divertido. Não posso esperar pra experimentar. Agora precisamos construir uma fonte de água. Isso parece incrível. Essa pedra vai aqui. Ufa! Conseguimos. Ficou perfeito. E pra água eu vou pinturar essas guirlandas azuis. É tipo uma ilusão. Eba! Essa ponte d'água tem até luzes de fada. Vamos colocar mais decorações na parede. Como uma estrela do mar, mais plantas, pedras bonitas. E uma água viva. Pronto! Que empolgante! Uau! Parece que a gente tá no fundo do mar. A gente é muito boa nisso. Eu tô me divertindo muito! Eu quero experimentar o escorrega. Que escorrega de rio! Ai, não! Deixa eu ver! É um machucado bem feio! O que a gente faz? Ah! Preciso desse desodorante emprestado. Vou passar o desodorante pra não doer mais. Funcionou! E eu trouxe esse adesivo de baleia fofinho pra você. É só molhar e ele gruda na pele. Uau! Adorei! Yeah! Meninas, esperem mais uma coisa. Precisamos consertar esse chão escorregadio. Com esse tapete de quebra-cabeça. Vamos colocá-los ao redor da piscina pra não ficar escorregadio. E a última peça... Yeah! Podemos nos divertir com segurança agora. Ei! O que é essa coisa amarela na piscina? O quê? Hailey! Ops, eu fiz xixi. Eca! Sai da piscina! Por que você fez isso? Você deveria usar o banheiro. Mas é tão assustador e sujo lá dentro. Tantas teias de aranha e moscas, eu tô com muito medo de usar. Parece que precisamos entrar o banheiro. Vamos lá. Que nojo! Tá fedendo aqui. Eca! Eu nem quero encostar nisso aqui. Eu acho que eu vou comentar. Eca! Essas teias de aranha estão me dando arrepios. Tira isso de mim! Vamos juntar toda essa sujeira no jeito. Caramba! Joga fora! Que nojo! Eu não quero mais olhar. Tá bom. Vamos conseguir. Vamos usar isso pra cobrir a parede. Bom trabalho! Fizemos um ótimo trabalho. O banheiro tá bonito e limpo. Vamos lá, Hailey. Uau! É tão confortável aqui dentro. Obrigada, irmãzinha. Ótimo trabalho em equipe. Picolé é a melhor coisa do mundo. Terminei aqui. Nada de jogar lixo no chão. Oi! Você! Não joga nela. Talvez dê pra reutilizá-los. Pra quê? Eu tenho uma ideia. Junte esses palitos de picolé pra parecer uma escada. Último. Depois, vamos fazer uma lâmpada com isso. Tadã! Vai, vai! É a minha vez de deitar aí. Isso é tão relaxante. E a lâmpada deixa ainda melhor. Eu quero escrever alguma coisa com protetor solar. Vou escrever na barriga da minha irmã. Me cutuca. A vingança vai ser doce. A minha barriga ficou bronzeada. Vou te cutucar. Para! Nossa, que calor. Precisamos de uma bebida bem gelada. Espera. Eu tenho uma ideia. Vamos adicionar um bar ao nosso parque aquático. Eu sou a bartender hoje. Primeiro, vou despejar essas gominhas Haribo na panela. E continuar mexendo até que todas derretam. Assim! Vou adicionar amido de milho. E continuar mexendo até que fique nessa cor clara. Coloco num prato. Pego um pouco e faço uma bola. Passo muitas e coloco num copo. Agora, vamos encher com chá com lente. É um tutorial de chá com bolhas incríveis. Três canudos. Um pra cada uma. Pedido pronto. Uau! Hum, que delícia! Prova! Essa é a melhor bebida de todas. O pelo da Kitty é tão macio. Ah, não! O pelo dela tá sujo. Vamos olhar mais de perto. Caramba! Tá cheio de germes e vermes. Temos que retirá-los com uma pinça. Infestação de vermes. Essa aranha parece ter uma mordida venenosa, hein? Que nojo. Vamos escovar o pelo da Kitty com esse pente especial. Ele tira toda a sujeira e os pelos mortos. Agora, pressione a escova pra empurrar o pelo pra fora. Tem mais! Um chapéu de gatinho feito de pelo. Bela maneira de reciclar e ter estilo. Quanta coisa divertida pra fazer nessa casinha de gatos peluda. A Kitty tá pronta pra um dia inteiro de soneca. Eu vejo vocês na próxima. Próxima! Vamos começar! Primeiramente, temos que limpar essa mesa. Hum, quanta poeira! Inspira e sobra! Embaixo da mesa tá cheio de tenhas de aranha e aranhas. Devemos nos livrar disso também. Hã? Chicletes? Provavelmente tem uns 100 anos isso aqui. Eita! Tudo bem, vamos construir. Primeiro, vou parafusar o cartão em cada lado da mesa. É só deixar a parte da frente aberta. E agora, precisamos de janelas. Vou desenhar um coração enorme e recortar. O amor está no ar! Ah! Tem algo faltando. Eu quero colocar pop-its. Bem, esse marcador é inútil agora. Hora de pintar as paredes. Coloque o rolo na mesa e aplique tinta em todas as cores do arco-íris. Agora, vamos começar. Espalhe por toda a parede, assim. E temos paredes instantâneas de arco-íris. Perfeito! Espera aí. Não podemos nos esquecer da cortina. Uh! Achei uma! Uou! Privacidade! Valeu! Tadã! As cortinas estão se fechando. Espero que tenham gostado do show. Isso parece legal. Em seguida, um tapete macio e fofinho feito a Kitty. Uau! Olha a sua nova casa, Kitty! Olha só para o rostinho dela. Acho que ela amou. Meu ursinho! Ah! E ele tá cheio de teias de aranha. Vai! Toma! Ah! O que eu faço com isso? Hum! Já sei! Esse cantinho especial é do Teddy. Vamos dar a ele um coração de pelúcia pra abraçar. Eu vou costurar o coração nos pés pra ele nunca largar. Não se esqueça de cortar o excesso de linha, hein? E melhor ainda, essa é a caminha da Kitty. Parece que ela gostou, hein? Ela tá dormindo agora. Nós arrasamos! Bom trabalho, papai! Ai! Cuidado com o balde! Uau! Ai! Você é desastrado! Eu bati a cabeça! Ai! Oh! Isso me deu uma ideia brilhante! Vamos cortar esse balde pela metade. Cuidado com os dedos, tá? Depois eu vou cortar dois quadrados e parafusá-los em duas pequenas tiras de madeira. Agora vou prender as laterais com um macarrão de piscina. E prontinho! Esse é um escorregador pra gatinhos. Mas o escorregador é melhor quando tem uma piscina. Uh! Nossa! Esses pés precisam de um spa! Bem, ele pode ficar sem isso por enquanto. Vou pegar essa mini piscina inflável. Vou trocar isso por areia de gato. Uau! O que é isso? Cocô de gato! Aqui está a piscina pro escorregador. Em vez de água, vou derramar orbes de água. Que incrível! Eu sou muito perfeccionista. Nossa! Isso foi cansativo. Hã? Olha pras suas calças! Essa gatinha usou minha calça como um arranhador! Se é pra arranhar, eu te dou um macarrão de piscina. Pique a lateral com um palito de churrasco e adicione um macarrão menor. E o que mais? Ah! Vou enrolar o macarrão de piscina com uma corda verde pra ficar mais parecido com o cacto. Adicione flores e coloque em um vaso. Um cacto pra se coçar. Serve de brinquedo e de decoração pra casinha da Kitty. A Kitty tá bem feliz com seu brinquedo novo. Ela tá de olho no prêmio! Que bom que você gostou! Eu preciso escovar o meu cabelo. Opa! Espera aí! Outra ideia bem colorida! Essas cerdas coloridas atraíram um gatinho. Vou fixá-las na parede. Acho que ela gostou do novo mordedor. Acho que ela gosta mais das suas calças, pai! Depois de tudo que eu fiz... O papai é o melhor poste pra coçar. Oh-oh! O papai tá tramando alguma coisa. Consegui! Shhh! Vou levar esses chinelos. Valeu! O que aconteceu? Eu não tô aqui. Tudo bem? Vou prender os chinelos na parede e usá-los como prateleiras. É pra lá que vão as coisas de limpeza da Kitty e os petiscos. E é pra lá que vão os brinquedos de gatinho. Que fofura! E um peixe pendurado no teto. Hum... Perfeito! Tá tudo pronto! A casinha da gatinha tá completa! Yeah! Ai, eu tô com a barriga roncando! Tô com fome! Ok, vamos buscar comida. Eles tão passando muito tempo juntos. Agora é a minha chance de dar uma imagem ruim ao papai. Vou colocar cartazes sobre cocô de cachorro. A casinha da gatinha está oficialmente aberta pros cãs fazerem cocô. Ai, não! Um cachorro realmente fez cocô na casinha da Kitty! Voltamos! Da próxima vez, a gente faz uma casinha maior. Hum... Tem algo fedendo? Você tá sentindo? Sim! Ah! Olha! Que... Como a gente se livrar disso? Deixa eu pensar. Hum... O ultra coletor de cocô. A gente consegue pegar facilmente todos os cocôs. Ui, que nojo! Bem, tá tudo bem agora. Meu plano falhou! Inacreditável! O que aconteceu? Eu não consigo achar a Kitty! Kitty! Vamos procurá-la! Onde você acha que a Kitty está se escondendo? Você a viu? Temos que continuar procurando. Ah! Você ouviu isso? Dentro da mochila! Ah! Acho que eu sei onde a Kitty está. Oh, Kitty! Você tá aqui? Aham! Achei você! Ela tava na sua mochila o tempo todo! Kitty! Eu achei que tinha perdido você! Problema resolvido! Hã? Espera aí! Um foguete e uma mochila? Hora de criar! Primeiro, vou desenhar um círculo no meio da mochila. Vou usar o globo como guia. Então, vou recortar o círculo pra fazer um buraco. Colocamos um foguete ao redor. E a seguir, colocarei o globo sobre o buraco. Prontinho! Uma bolsa de foguete pra Kitty! Entra no seu foguete! Eu preciso ter cuidado! Ele não pode descobrir que eu tô com a Kitty! O que foi esse barulho? Você trouxe o gato? Eu não sei do que você tá falando! Deixa pra lá! Eu devo ter ouvido coisas! Gatinha! Cadê você, gatinha? Achei! Tem algo de errado com ela! Gatinha! Acorda! Papai! Me ajuda! Emergência! O que foi? Acho que a Kitty tá doente! Vamos levá-la pro hospital! Hora de brincar de doutor! Ela parece meio pálida! O que é que ela tem? Eu vou verificar o pulso dela primeiro! Ah, minha querida! O coração dela tá ficando fraquinho! Ela vai morrer! Vamos precisar de algo! Já sei! Parece que temos que injetar um remédio! Ela vai ficar bem! Funcionou! Hum, não funcionou! Acho que é hora de usar um desfibrilador! Ah! Tão elétrico! A Kitty ainda não acordou! Mas tenho certeza que vai! Ai, olha! Ai, não! A Kitty tá desmaiada! Precisamos reanimá-la! E se tentarmos alimentá-la? Eu encontrei um petisco pra gatos! Comida de gato? Hum, a gente pode tentar! Vamos abrir! Rápido! Pegue uma colherada e alimente-a! Funcionou! Essa gatinha só queria comer o tempo todo! Uh, ela tá viva! Isso foi um grande susto! Eu preciso fazer xixi! Valeu por abrir a porta! É sério! Finalmente! Eu comi tanta coisa hoje! Anda logo! Eu preciso fazer xixi! Vamos lá! Me deixa ganhar! Não aguento mais! Ai, droga! Eu fiz xixi no chão! Ah, é só a minha bebida! Ufa! Vou tomar um banho enquanto isso! Ih, vai demorar! Ui, por favor! Rápido! Acho que finalmente terminei! Nossa, ele deixou uma baita bagunça! O que você tá fazendo aí? Ah, preciso ser rápido! Mas que que é isso? Tá fedendo! Tá fedendo! Uh, ele soltou uma bomba! Caramba! Que cheiro é esse? Quem fez isso? Foi seu filho! Foi seu filho! Claro! Claro! Não! Foi ele! Foi você! Atchim! Eu tô muito bem! O que foi? Deixa eu ver! Nossa, você tá fervendo! Ainda bem que eu tô com vontade de comer pipoca! E graças a você, agora eu posso fazer! É só colocar na sua cabeça e esperar estourar! Uh, acho que tá pronta! Perfeito! Obrigado, Aiden! Hum, tá bem crocante! Vou deixar você descansar! Você nem vai me dar remédio? A mão monstro tá comendo doces! Não! Não! Uh, divertido! Eu quero um docinho pra mim! Hã? Você deveria estar comendo brócolis em vez de chocolate! Não! Você deveria comer isso! Espera! Mostrada? Aqui! Vou adicionar um sabor extra ao seu brócolis! Acho que eu vou dar uma mordida! Isso me deu espinhas de brócolis! Ups! Eu não sabia que era resíduo tóxico! Pensa! Tive uma ideia! Uma barra de ouro! Vou ralar a barra de ouro como queijo! Depois adicionar mais granulados e coberturas de ouro! Depois vou adicionar um líquido dourado na mistura! Agora juntamos tudo isso e colocamos numa seringa até encher! Colocamos na máquina de fazer máscara facial, adicionamos os hortelã e deixamos a máscara fazer o trabalho dela! Prontinho! Prontinho! Uma máscara facial dourada! Aqui! Vou colocar no seu rosto! Só relaxa! O padrasto está fingindo que não tem nada de errado! Um spa! Ah! Você é tão bom pro meu filho! Até daqui a pouco! Ufa! Essa foi por pouco, hein? Tá bom! Tá na hora de tirar! E agora? O que a gente faz? Ah não! Isso só piorou! Eu vou estourá-las! Já sei! Use essa sacola pra cobrir o rosto! Ah! Pronto! Problema resolvido! Feliz aniversário! Faz um pedido! Ei! O bolo era meu! Ah! Espera! Eu tenho um presente pra você! Foi bem caro! Custou 999 dólares! Um brinquedo de dinossauro? Valeu! Ah! Mesmo que meu único desejo seja que meu pai estivesse aqui! Espera! Quem tá na porta? Oi? Cadê o meu filho? Papai! Você veio! Feliz aniversário, filho! Você esqueceu? Hoje é parte da semana do padrasto! Não é a sua vez ainda! Vai embora! Pai! Eu odiei essa festa! Eu vou fugir e procurar o meu pai! Esse lugar é assustador! Eu tô com tanto medo e solitário! Cadê o meu pai? Esse lugar parece perigoso! Acho que isso significa que eu não deveria estar aqui! Olha todas essas placas! Filho! Sou eu! O papai! Pai! Ah! Eu quase esqueci! Quero assistir um filme comigo? Quero! Vamos! O filme vai começar! Vamos sentar! Eu vi que esse filme tá com críticas ótimas! Eu quero bebidas e lanches iguais aos deles! Eu tô ficando com fome e com sede! Pai! Você pode pegar uns lanches pra gente? Refrigerante e pipoca! Lanches? Ah! Deixa eu ver a minha carteira! Eu já volto! Ah não! Oh oh! O padrasto tá aqui! Ha ha ha! Onde eu vou conseguir lanches? Eu não posso deixar ele voltar! O que eu faço? Hum! Já sei! Ei grandão! Te pago se me deixar me vestir de segurança! Fechado! Valeu cara! Eu tenho um avião pra pegar! É hora do show! Óculos e bigode falsos! Confere! Eu gostaria disso por favor! Vamos ver! Isso é tudo que eu tenho! Coca e pipoca! Muito obrigado! Uou! Desculpa! Nós temos uma nova regra! Não é permitido comida e bebida dentro do cinema! Você pode jogar fora... Aqui! Quê? Ah! Tá bom! Você também está banido de entrar nesse cinema! Ha ha ha! Mas por quê? Só seguindo regras! Ah não! Eu vou só... Não tão rápido! Esse truque não vai funcionar comigo! Ei segurança! Eu posso levar a minha Barbie? Ah! Tanto faz! Só entra! Caramba! O papai se vestiu de Barbie! Oi segurança! Posso entrar? Claro que pode! Obrigado! Oh oh! O papai vai esbarrar no cacto! Ah! E o peito dele está vazando! Oh oh! Isso não é bom! O que tem de errado com o seu peito? Uh! São falsos? Aham! São caixas de suco! Então você não é uma garota de verdade! Você é o papai! Ha! Saia daqui! Você não me engana! Troca! O ingresso pro filme! Tá bom! Pode entrar! Ele tá com o braço de tipoia, né? Tive uma ideia! O papai se disfarçou com ataduras de doce! Eu preciso ver o filme! Tive um acidente e isso me faria sentir muito melhor! Ah! Tá bom! Pode entrar! Aquela atadura longa tá deixando o rastro! Uau! Meu doce preferido! Vou comer tudo! Por que eu tô sendo puxado de volta? Ai! Você! Sai daqui! Vou esconder todos esses kitkets debaixo do meu traje do Homem-Aranha! Vamos lá! E aí, guarda! Sou eu, o Homem-Aranha! Seu vizinho amigável! Sério! Eu acho que já vi esse truque antes! Então, quero ver o que acontece se soprarmos ar quente na sua barriga! Ah! Cara! Você estragou os meus chocolates! Tira essa máscara, papai! Pode ir embora agora, Homem-Aranha falso! Peguei ele de novo! É o papai vestido de palhaço! Olha esse truque! Quão longo você acha que é esse lenço? Tá, tá, tá bom! Isso tá um sério! Toma o seu balão de volta! Vou te mostrar um truque! Essa agulha vai estourar o seu balão! E vai revelar todos os doces que você tá tentando esconder! Oh-oh! Eu posso explicar? Não quero ver! Caramba! Como eu vou entrar? Hum, um esfregão em um balde? Já sei o que fazer! Vou despejar a panta no balde e encher! Só preciso do cabo desse esfregão! Olha isso! Vou congelar a panta pra que fique sólida assim! E vou fingir ser um faxineiro! O que você tá fazendo? Eu tô aqui pra limpar o cinema! Ué, cadê meu esfregão e o balde? Eu juro que eu acabei de pôr aqui! Ah, Kisner! Melhor eu entrar! Eu já disse que você não pode entrar aqui! Eu conheço esse rosto! Caramba! Tem muita bagunça aqui! Melhor eu começar! Hã? Isso é fanta? Bom, fazer o quê? Eu vou aproveitar o filme e comer um lanchinho! Nossa, que filme intenso! Chega! Eu não aguento mais isso! É injusto eu ser proibido sem dar nenhuma razão! Eu te dou uma razão! Vamos lutar! Hã? Sou eu! O padrasto! Você! Vem pra cima, seu fedoreto! Toma essa! Eu não tenho medo de você, seu bruta! Uou! Você errou! Cadê a sua arma agora, hein? Isso é tudo que você tem! Toma isso! Por sorte, eu fui campeão de beisebol no ensino médio! Lançamento super! Isso! Top de cotovelo! É isso que chamam de briga de gato? O que tá acontecendo aqui? O seu trabalho é proteger, não começar brigas! É, isso tá bem constrangedor! Eu pago as suas próximas férias se você culpar aquele cara ali em vez de mim! Fechado! Você! Por que o papai tá demorando tanto? Aí está você, filho! Vamos pra casa! Seu bebê vai sair... Hã? O vaso sanitário tá andando? Quê? Como pode? Essa não! Acho que tá vindo na minha direção! E vai me comer! Não, não, não! Sai daqui! Ai, não! É o vaso esquibdi! Ok, o que você quer de mim? Na verdade, eu vim com a minha esposa! Precisamos de ajuda! Oi! Estamos aqui pra um check-up! Dá uma olhada na minha barriga! Olha, eu tô grávida! Ai, sério! Eu pensei que vocês queriam me devorar! Vou fazer um ultrassom! Fica paradinha! Tô vendo os bebês e... Hã? Parece que são trigêmeos esquibdi! Esse dia só tá ficando pior! Ah, vamos ter trigêmeos! Eba! Esquibdi, top, top, top! Sim, sim! Hã? Que barulho é esse? O que é isso? É uma barriga de grávida? Ah, eu devo estar sonhando! E um, e dois, e três! Reverência! Obrigada, obrigada! Essa não! Acho que eu preciso de um oculista! Ah, não! Parece que a mamãe pernas longas tá tendo problema com a barriga de grávida! Minha barriga tá coçando tanto! Pode levantar a blusa! Essa não! São as estrias que estão coçando! Preciso coçar a estria! Para com isso! Você só vai se machucar! É melhor te alchemar pra que você não sinta vontade de coçar a barriga! Quê? Me solta! Já volto! Agora é minha chance enquanto ela não tá olhando! Ainda bem que eu tenho braços elásticos pra me ajudar a escapar! Tô quase lá! Ai, não! Cuidado com o cacto! Ei, volta aqui! Ufa! Você quase se espetou com o cacto! Ah, meu vaso de babosa! Vou cortar uma folha de babosa pra pegar a parte boa de dentro! Pego um pouco de gel de babosa e transfiro por uma tigela! Misturo com um pouco de óleo de coco! Mexe, mexe, mexe! E o creme anti-estria está pronto! Só um pouquinho... E aplique nas estrias! Prontinho! As estrias desapareceram como mágica! Ah, que alívio! Obrigada, doutora! Quanto eu te devo? Isso vai dar! Espera! Esqueci de soltar suas mãos! Ups! Acho que você vai pra casa com uma cama hospitalar! Tchau! Deixa eu ouvir os batimentos do bebê! O que você ouve? Preciso fazer um ultrassom! Espera! Cadê o aparelho? Eu juro que eu coloquei bem aqui! O cabo está conectado em outro lugar! Pra onde está indo? Espera aí! Está vindo da boca do irmão da Vandinha! Posso ajudar? Feioso! Cospe isso! Se não... Ah, tá bom! Vocês não têm graça! Me dá um minutinho! Está preso lá no fundo do meu estômago! Tá bom! Acho que consegui! Ah, não! Está cheio de saliva! Obrigada, mas eu acho que estou prestes a vomitar! Aqui está o seu bebê! Ah, se parece muito com você! Ah, o que você está olhando? Vou atirar uma flecha no seu olho! Ai-ya! Eita! Oh-oh! A flecha está desgovernada! Mas a Vandinha tem reflexos rápidos! Ela é mesmo minha filha! Caramba! Pensei que fosse morrer! Uou! Alguém não consegue nem andar direito! Acho que agora ela se chama Mamãe Pernas Tortas! Hã? Ai! Opa! Você está bem? Espera! Isso é... Essa não! Seus pés estão apodrecendo! Preciso cobrir o meu nariz! Tá bom! Vamos limpar esses pés! Eu tenho as botas especiais! Perfeito! Primeiro precisamos enchê-las com água! Depois adicionar folhas verdes frescas! Colocar sabão também! E o seu spa para os pés está pronto! Ah! Lá vamos nós! Ah! Faz tempo que eu não me sinto tão relaxada! Funcionou? Uh! Que sensação boa! Finalmente posso respirar! Agora precisamos tirar essa pele descamada! Caramba! Dá pra fazer um pó com isso! Vou colocar lesmas e deixá-las liberar a baba delas! Não esquenta! Não estamos com pressa! Estamos no ritmo das lesmas! Prontinho! Seus pés estão macios como manteiga! Hora de ir! Espera! Espera! Você não pode usar esses sapatos fedorentes de novo! Vou te dar uns novos! Pantufas felpudas! Ah! Que legal! Mal posso esperar pra experimentá-las! Obrigada, doutora! Uau! É como se eu estivesse pisando nas nuvens! Nada supera o lanchinho no almoço! Hum! Hum! Ah! O cheiro do sanduíche tá me fazendo enjoar! Pronto! Eu vou vomitar aqui! Uuuh! Ah! Alguém comeu aranhas no almoço! Tá bom! Acho que era só isso! Terminei! Acho que eu perdi o apetite! Tem um gosto tão estranho! Hã? É só um perfume pra tirar o cheiro! Não! Fiquei enjoada de novo! Uuuh! O que mais a gente faz? Ah! Tenho uma ideia! Ouvi dizer que esfregar o pulso com força pode aliviar a náusea! Pode tentar, vai! Não! Prefiro alguém me ajudando! Mãozinha! Vá massagear o meu pulso! Obrigada pela ajuda, doutora! Sem problema! Caramba! Eu preciso muito limpar isso e esquecer o almoço! Uuuh! Que nojento! Parece que a Ariel tá fazendo um ultrassom! Ah, não! Minhas esferas d'água estouraram e não param de sair! Quer dizer que o bebê vai nascer! Ah! Me ajuda! Inspira, expira e faz força! Uh! Uh! Tô vendo! Espera! É só um ovo! Cadê o bebê? Rápido! Coloca o ovo na água! Tá bom, tá bom! Acho que o ovo tem que ir pro aquário! Com cuidado! Pronto! Tem algo acontecendo com o ovo! Tá prestes a rachar! O ovo chocou! É uma cauda de sereia? Olhem só que lindinha! Eu vou te entregar pra mamãe! Oh! Aqui! Minha pequena peixinha! Mamãe te ama tanto! Oh! Que fofinha! Não! Minhas pérolas! Nossa! Que susto! Deixa eu ver! Meu colar de pérolas arrebentou! Não consigo parar de chorar! Só isso? Eu pensei que fosse uma emergência! Hã? É o Bob Esponja? Ótimo! Preciso cortar uma esponja! Pronto! Óculos de esponja! Caíram muito bem em você! Com certeza vão pegar todas as lágrimas! Olha só essas lágrimas! Falando em reciclagem! Chega de bochechas manchadas de lágrimas! Obrigada, doutora! Você é ótima! Feliz choro! Então, você sente vontade de espirrar! Oh! Oh! Tcham! Oh! Que meleque enorme! Você poderia ter usado lenço antes! Tem uma aranha aí? Parece que você pegou a gripe das aranhas! É só tomar esse xarope pra tosse e vai ficar novinha em folha! Aqui está! Eu não quero isso! Bom, pode tomar comprimidos, então! Ah! Nada de comprimidos! Tá bom, tá bom! Se acalma, eu vou pensar em outra coisa! Ah! Já sei! Enfermeiro, vem aqui! Pode beber esse xarope pra tosse? Tá bom! Ah! Que nojo! Aqui! Use esses canudos e toma o sangue dele! Isso! Pode beber à vontade! Hora de tomar um pouquinho de sangue! Hum! Que sangue fresquinho! O enfermeiro tá tomando xarope pra tosse, então a vampira também tá ingerindo remédio pelo sangue dele! Belo truque! Essa não! Você drenou o sangue todo dele! Aqui está o pagamento, doutora! Obrigadinha! Acho que tem algo incomodando a Ladybug! Olá! Como eu posso ajudar? Sente-se! É... Constrangedor! Meu problema tá embaixo desse chapéu! Meu cabelo tá começando a cair! Viu? Muitos fios caindo! Quando eu conserto isso? Ah! Já sei! Tá na hora de fazer um experimento! Primeiro o ingrediente, o soro de crescimento capilar! Depois, o multiplicador capilar! Eu tô preparando algo muito bom aqui! Vamos despejar tudo isso num tubo separado! Pronto! O spray de crescimento capilar! Vou borrifar agora! E vai funcionar rapidinho! Uau! Meu cabelo voltou! Obrigada, doutora! Eu disse que ia funcionar! Oh! Por que tá coçando tanto? Oh! O que foi agora? Eu acho que tá começando a crescer folhas na minha cabeça! Por que isso tá acontecendo comigo? Por que essa planta cresceu na minha cabeça? Me explica! Oh! Parece que eu usei um spray fertilizante por acidente! Não tem nada pior do que uma fila enorme na porta do banheiro justamente quando você mais precisa! Quanto tempo mais vai demorar? Eu preciso muito fazer xixi! Já sei! Posso furar a fila! Consegui! O que você tá fazendo? Eu preciso muito fazer xixi! Eu tô grávida! Posso ir! Você não é especial! Mas eu posso te dar uma bomba especial! Por favor! Oh! Uma bomba! O quê? Ah! Ah! Uma bomba! Abaixem-se! Oh! Droga! Meu charme não funcionou! Eu já sei como ajudar uma dama em apuros! Ainda bem que eu trouxe um aparelho! Ei! Precisa fazer xixi? Pode usar esse copo portátil! Deixa eu ver! Uau! Parece muito útil! Obrigada, doutora! Só preciso de um espacinho... Aqui já dá! Esse copo é elástico, então posso fazer xixi! O quanto quiser! Ufa! Que alívio! Lá, lá, lá! Prontinho! Toma aqui seu copo! Ah! Que nojento! Vou deixá-lo bem longe do meu nariz! Bem-vindos à clínica veterinária! Esse é o filhote! Parece que precisamos dar uma vacina nele! Você tá assustando ele! Me dá o filhote aqui! Fica longe dele! Hoje é o dia da boa veterinária, que sou eu! Entra! Yay! Eu achei que ia me divertir! O dia da veterinária boa é só de mimos pros bichinhos! Meu filhote tá seguro e eu ganhei um pirulito! Adoro esse dia! Isso não é legal! Aqui, gatinho! Pega o laser! Isso! Muito bem! Eu vou te pegar, ponto vermelho! Tem alguém ligando! Eu vou sair rapidinho! Cadê o pontinho vermelho? Oh, não! Ponto misterioso! Você tá aqui? Me ajudem a achar o meu ponto desaparecido! Desaparecido! Ah, não! Por que ele tá chorando? Você tá doente? Vou ligar pra veterinária! Cheguei! Eu não sei por que o meu gatinho tá chorando! O que será que há de errado? Ei! Olha esse cartaz de desaparecido! Já sei! Tem um brinquedo novo pro seu gatinho! Tenho uma pena! É só apertar o botão e ele vai começar a girar pra brincar com o gatinho! Funcionou! Olha! Eu acho que ele tá gostando muito! Me dê as peninhas! Eu já vou! Agora eu posso falar! Doutora! Me ajuda, por favor! O meu cabelo tá coçando tanto! Coçando? Ah, o pelo do seu cachorro também tá! Caramba! Espera! Vou olhar mais de perto! Entendi! Sua cabeça tá cheia de piolhos! Primeiro, preciso me equipar pra me proteger! Aí, vou usar pinças especiais para remover as pulgas do cachorro! Elas também se escondem bem no pelo! Uh! Tão grande! Agora, vamos usar uma escova especial pra escovar o pelo dele! Olha toda essa sujeira! Tem mais ao redor da cabeça! Já tá acabando, amigão! Essa escova também junta todos os pelos soltos que a gente solta rapidinho! E quanto a você, dona, precisamos fazer algo com o seu cabelo também! Talvez esse aparelhinho ajude! Tá bom! Ótimo! Ah, isso alivia a coceira! Obrigada, doutora! Vamos pra casa! Problema resolvido! Ufa! Eu ganhei uma grana hoje! Eita! Alguém ligando! É a minha amiga cobra! E aí? Ah, não! Eu tô a caminho! Vamos lá! Esse miado tá vindo de dentro da barriga da cobra? Cheguei! Essa não! O que é que você engoliu? Não se preocupe! Eu tenho uma ferramenta pra isso! Tesoura? Não! Alicate? Também não! Uma luva! É! Eu vou precisar pra ficar segura! Agora escuta! Eu vou colocar a minha mão dentro da sua boca e tirar o objeto, tá bom? Vamos ver! Peguei! Está aqui! Tá bom! Eu vou tirar, tá? Respira fundo! Você engoliu um gato! Eu tô viva! E lá se foi o meu jantar! Sua danadinha, nada de comer gatos! Pode comer um ovo! Tchau! Vamos ver... Doutora! Doutora, ajuda! Minha gata não para de engordar! Tá! Vamos ver... O que é isso? Um teste de gravidez? Parece que ela tá grávida! Uou! Vamos fazer uma outra som pra ver como estão os gatinhos! Olha lá na tela! Oh! Eles estão crescendo! Ai, não! A bolsa estourou! Essa não! Ela está prestes a dar à luz! Tá bom! Vamos nessa! Respira fundo, gatinha! Você vai ficar bem, viu? Agora empurra! Aqui está ela! Uau! Uma gatinha fofinha! Mas tem mais! Eu tô vendo a cabeça! Outro aqui! Isso! Ah! O próximo também é um gatinho grande e saudável! Eu ganhei três gatos novos! Uhul! Esse é o dia mais incrível da minha vida! Eu não tenho só um! Agora eu tenho quatro gatos! Ela poderia tirar uma soneca! É hora de ir pra casa! A mamãe gata fez um ótimo trabalho! Tá bom! Vou vacinar o seu gato agora! Me deixa em paz, mulher! Ela pode ficar agressiva! Por favor, paradinha! Eu disse me deixa em paz! Mais! Ai! Ai! Meu rosto! Me desculpa mesmo, doutora! Tudo bem! Já sei qual o problema! Tem um brinquedo aqui! Ele tá cheio de catnip! Que tal isso? Hum! Um petisco! E agora que ela acalmou, vou tentar remover o verme da orelha dela! Eca! É por isso que ela tava agressiva! Agora, a vacina! Obrigada, doutora! Eu tô tão feliz que ela tá bem agora! Aqui o seu pagamento! Se cuidem! Tchau! Cuidado! Ah! Eu vou cair! Ai! Bati a cabeça! O que foi isso? Hã? É um hamster! Ai! Ele tá tão quente! 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 Tá bom! Vou verificar a sua temperatura! Primeiro, precisamos tirar o hamster da bola! Ei! Me solta! Vamos ver! Os resultados dizem... Você tá com febre alta! Ah, não! Me desculpa, amiguinho, mas você precisa tomar o remédio! Ai, que nojento! Quê? Você tem que tomar! Espera! Já sei o que fazer! Vou esconder o comprimido dentro do pepino! Isso vai funcionar! Hum, esse é o melhor petisco que eu já comi! Isso! Eu sou muito esperta! Uhul! Quê? Ele comeu o pepino, menos o comprimido! Ah! Qual é? Preciso pensar em outro jeito! É um bichinho de pedúcia de hamster? Já sei! Tá na hora de dar um exemplo! Olha! Esse hamster não quer tomar o remédio! Isso quer dizer que eu vou ter que dar uma injeção enorme e assustadora nele! Mamma mia! Eu vou ter que tomar essa injeção também? Não, 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 não! Eu tomo o remédio! Vai tomar agora? Ótimo! Aqui! Só sei que eu mereço um lanchinho depois disso! Muito bem! Não foi tão difícil, né? Oi! Bem-vindo à clínica! Eu vejo que você trouxe uma gatinha! Olá! Como você está? Vamos deixá-la brincar um pouquinho? Ah! Uma gata! Já sabe o que fazer! Você odeia gatos, né? Pega! Agora! Eita! Briga de gato e cachorro! Ah! Essa não! Ai, tadinha dela! Eu não consigo olhar! Parem com isso agora! Ai, não! Ela está machucada! Preciso tratá-la! Por favor! Salva ela! Precisamos colocá-la na cama! Ai, não! Não, não! Ela não está se mexendo! O que aconteceu? Ela se foi? Eu vou reanimá-la! Vamos lá! Pronto! Não funcionou! Ah! Minha gatinha! Eu preciso das suas curtidas para salvá-la, por favor! Ai, não! O espírito da gata está deixando o corpo dela! O que a gente faz agora? Já sei! Eu preciso de um lanchinho! Quê? Pra onde foi? Vai ver! Ela só precisa de um petisco! Aqui, gatinha! Isso é delicioso! Funcionou! Ela só estava com fome mesmo! Hum! Você tem mais um? Ei! Me ajuda! O que foi? Um saco plástico do meu peixe está vazando! Ele está ficando sem água! O aquário dele está quebrado! Ah, não! Onde eu guardo esse peixe? Na boca! O que você está fazendo? Você comeu meu peixe? Não temos outra opção! Só um seguro! Precisamos desse garrapão de água! Vamos enche-lo! Tá bom! Seu peixe quase escapou! Vem! Tá! E agora? Primeiro eu corto a parte da frente do recipiente! Ah, sim! Vamos nos livrar desse pedaço extra! Depois vamos decorar o recipiente com pedrinhas por dentro! Uau! Quantas pedrinhas! O meu peixe vai adorar! Olha só essas cores! Acho que assim tá bom! Agora pegue o kit de primeiros socorros! Tenha uma planta lâmpada especial dentro! Coloque dentro da garrafa também! Agora tá na hora de encher o garrapão com água! Heee! Certifique-se de encher até a borda pra ter mais espaço pro seu peixe nadar! Perfeito! Uau! Ups! Quase esqueci do peixe! Lá vai! Bem-vindo ao seu novo aquário! Esse lugar é melhor do que a caverna escura onde eu estava! Obrigada, doutora! Sem problemas! Ufa! Doutora, olha o que eu achei! É um ovo gigante! O que é isso? Hum, não sei o que é pelo som! Eu achei perto do mar! Eu não sei o que é! Será que é uma boneca da Vandinha? Uma Barbie? Acho que não! Hum, o que vocês acham? Contem aqui nos comentários! Conta pra gente o que vocês acham que tem dentro do ovo! Ai, tá rachando! É agora! Estamos prestes a descobrir! Isso é uma cauda? Uau! É uma boneca da pequena sereia! Eu nunca vi uma boneca assim antes, tão linda! Temos que dar uma vacina nela! Prontinho! Hã? Ela tá crescendo? Se esconde! Ela virou uma sereia de verdade! Prazer em conhecê-la! Isso é real? Ah, meu Deus! Oi! Isso é incrível! Eu não acredito que eu tenha uma sereia de estimação! Vamos brincar! Tchau! Vou tirar uma soneca! Ai, não! Eu tô com um pressentimento ruim! O cara dormiu no chão! Agora, a cobra de estimação dele saiu da casinha! Ops! E tá indo direto pra boca dele! Socorro! A cobra entrou na boca dele! O que tá acontecendo? Ah, e essa não! Me ajuda! Eu engolhi a cobra! Ai, eu vou tentar tirá-la, tá bom? Não, 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 não! Ela tá se escondendo na sua boca! O que eu faço? Ah, um hamster! Me empresta, por favor! Eu vou precisar da sua ajuda, amiguinho! Ei, me solta! Eu vou atrair a cobra com o hamster! Aqui está ela! Agora eu posso puxá-la! Calma, quase lá! Opa, consegui! Vou colocá-la de novo no aquário! Você tá bem? Eu podia sentir o veneno! Ai, não se preocupa! Prova esse doce azedo! Uau, eu amo doce! Por favor, funcione! Hum, isso é muito bom! Ufa, que dia! Tadá! Eu fiz um castelo de areia! Que horrível! Fica melhor quando eu piso nele! Hahaha! Às vezes, você só precisa de uma lágrima mágica pra um milagre acontecer! Tem algo debaixo da areia! Eu vou tirar daqui! O que é isso? É um tipo de fruta do diabo? Acho que eu vou dar uma mordida! Hum, tem gosto de bolo! Eu quero comer tudo! Por que eu tô brilhando tanto? Pra onde ela foi? Parece que ela apareceu no navio da tripulação dos chapéus de palha! Oi! Ela é só uma nerd! É muito inofensiva! Bem-vinda ao nosso navio! Eu amo fazer parte dos piratas do chapéu de palha! Mas eu sinto muita falta da minha família! Não se preocupa! Sabemos como te levar de volta pro mundo real! Só precisamos seguir esse mapa! Temos que te colocar no mesmo barril em que você chegou! E não se esqueça de levar esse mapa com você! Até logo, pirata! A nerd tá desaparecida há dias! Vamos embora! Alguém tá na porta! Ela é uma pirata? Ninguém vai me intimidar mais! Eu sou uma pirata do chapéu de palha! Isso aí é uma espinha enorme? Essa espinha tem o tamanho de uma cúpula! Eu tô ficando tentada a estourá-la! Me protege! Não! Mas que bagunça enorme! Precisamos fazer algo sobre as suas espinhas! Eu tenho uma ideia! Vamos cortá-las com as minhas espadas poderosas! Tem certeza? Sai da frente! É mais seguro usar a minha caixa de beleza! Eu tenho as pinças! Então, vamos começar a arrancar as espinhas! Isso é tão satisfatório! Tcharam! Problema resolvido! Você tá certa! Acho que ela ficaria melhor sem óculos! Agora podemos admirar a sua pele lisa e impecável! Uh! Meu rosto tá tão suave! Mas os pelos da Arxila precisam ser aparados! É... Precisamos dar um jeito nisso! Eu tenho a tesoura e a lâmina! Atacar! Funcionou? Hã? O que aconteceu com as minhas armas? A força dos pelos das Arxilas é muito forte! Você quebrou as minhas ferramentas! Que pena, hein? E se tentarmos usar um pirulito pra puxar os pelos? Calma! Fica quieta! Eu quase consegui! Isso! Opa! Desculpa! Relaxa! Eu tenho minha caixa de beleza! Você precisa dessa espuma de barbear especial pra borrifar meus acciosos! Depois eu vou raspar com as minhas espadas! Elas ficaram lisinhas igual meu rosto! Ei! O que você tá fazendo? Olha só quanta sujeira na sua boca! Eu quero comer mais chocolates! Já chega! Você tá estragando seus dentes! Vamos jogar fora, vai! Ainda bem que eu tenho esse aparelho dental pra ajudar a limpá-los! Abra bem a boca e se prepara! É tipo uma pistola de água! É uma maneira rápida de deixar a sua boca e dentes limpos! Pai, mostra seu sorriso brilhante! Ah! Perfeito! Hum! Precisamos arrumar esse cabelo também! Eu sei exatamente o que fazer! Vou enrolar esses gizes de cera coloridos em volta da sua cabeça e cobrir com papel alumínio! Agora eu preciso de uma pimenta! Morde aqui, por favor! Claro! O Lupe tá cuspindo fogo! Essa abaforada de fogo vai esquentar o cabelo e resolver o problema! Voa lá! Eu te apresento um visual novinho! Eu tô tão bonita! Quente, quente, quente! Aqui! Bebe um pouco de água! Ninguém tá cuidando da caixa de beleza! Eu acho que eu posso abri-la sozinha! Tem algo atrás da caixa de beleza! Ah! Isso é um monstro marinho? Oh, tocou! Ah! Para! Esses tentáculos são pra maquiagem! Você espreme a tinta do tentáculo numa concha e aplica no rosto com um pincel! Cuidado! Tá me enforcando! Ops! Enquanto isso, a garota começou a aplicar uma sombra usando a tinta de tentáculo sem ninguém pra ajudá-la! Solta ele! Tentáculo mal! Ah! Ficou muito feio! Eu vou cobrir com um tapa-olho! Uau! Esse tapa-olho é muito coisa de pirata! Eu vou ajudá-la com o resto da maquiagem! Basta dar leves batidinhas e pincelar nas bochechas e olhos! Depois, adicionar um pouco de brilho! Vou usar esse molde pra desenhar uma tatuagem de âncora na sua bochecha usando uma sombra preta! Tá perfeito! Agora eu vou finalizar com um gloss labial rosa! Prontinho! Uau! Agora você parece uma verdadeira pirata! Eba! E ela tá pronta pra navegar! Oh-oh! Uma cobra se infiltrou a bordo! A garota tá ocupada demais limpando pra notar a cobra! Daí eu lutei com ele! O que é aquilo? Tem uma cobra enorme indo em direção à nossa tripulação! Cobra! Cobra! Ah não! A cobra tá se aproximando! Eu vou acabar com essa cobra usando as minhas mãos elásticas! Peguei você! Vai embora, colega! Ela continua sem ouvir a gente? Nem mesmo o violino alto? E agora? Já sei! Eu vou fuçar dentro da orelha dela! Eu sabia! As orelhas dela estão cheias de cera! Precisamos tirar toda essa cera! Que nojo! Tá na minha mão toda! Me ajuda! Ei! O quê? Tira isso! Eu vou desmaiar! Bom, pelo menos você tá ouvindo! Olhem como eu treino as minhas habilidades com a espada! Qual? Olhem só esse truque! Isso é muito legal! Ele sabe manusear uma espada mesmo! Isso foi incrível! Eu preciso pegar essa espada e ser legal igual a ele! Cadê a minha? Cuidado! Cuidado com isso! Isso é tão afiado! Corram! Não voltem pro outro lado! Todo mundo abaixa! E se ela cortar os dedos como salsichas? Ou como cenouras? Vocês me deixam com fome, pessoal! Já sei o que fazer! Pegue um pedaço de papel e dobre assim pra fazer uma lâmina de papel! Depois, pegue outro pedaço pra fazer um cabo e uma capa pra espada! Eu te arrumei uma nova espada, pirata! Quer treinar comigo? Ah! Claro! Vamos nessa! Ah, não! É o Buggy! Hã? Eu acho que eu ouvi um barulho! Ah, deixa pra lá! Hehehe! Agora é minha chance! Hã? Ups! Ela quase me viu! Deve ser coisa da minha cabeça! Acho que essa garotinha vai ser uma ótima integrante pro meu espetáculo! Ei! Buggy! O que você tá fazendo aqui? Fica quietinha! Peguei você! Uhul! O Buggy deixou o nariz cair! Ah! Temos que sair daqui! Ouvimos um grito! Onde ela está? Olha! Essa bolinha parece familiar! Já sei! É o nariz do Buggy! Ele deve ter levado ela! Agora eu tô com a garota! Hahaha! Espera! Cadê o meu nariz? Eu preciso convocá-lo! Olha! A bola tá flutuando! Parece que isso vai nos levar até o Buggy! Oh-oh! E se for uma armadilha? Eu preciso sair! Eu preciso sair! Acho que a gente tá perto! Olha! Deve ser aqui! Temos que ter muito cuidado! Ali está ela! Vocês me encontraram! Peguei vocês na minha armadilha! Vamos lutar! Desafio aceito! Tchá! Tchá! Gamu-gamu no pistou! Tchá! O Buggy usou a perna pra derrubar o Luffy! Ai! Minha vez de atacar! Tchá! É só isso que você tem, grandão! O Buggy usou seu poder pra atacar o Zoro por trás! Ah! Meus amigos estão se machucando! Ah, não! Ah! Ai, meus olhos! Show! Acabou! Ah, não! Os piratas de chapéu de palha também estão presos! Eu vou me tornar o rei dos piratas! Já sei! Graças aos meus poderes gomu-gomu, eu consigo esticar meu braço e te libertar! Por favor, que isso funcione! Eu desamarrei a corda! Isso funcionou! Toma essa, palhaço feio! Ai, meu pé! Super mega soco! Eles conseguiram! Os piratas do chapéu de palha derrotaram o Buggy! Bom trabalho, pessoal! Somos os melhores piratas de todos! Nossa isso! Isso funcionou! E aí